Olha, em Aparecida de Goiânia, a Prefeitura está realizando uma força-tarefa para desafogar a demanda de troca de lâmpadas na cidade. Essa força-tarefa reúne quarenta e seis servidores e tem um orçamento de cinco milhões, oriundo aí do Tesouro Municipal. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o secretário de Desenvolvimento Urbano de Aparecida, Davi Mendanha. Ô secretário, primeiro, bom dia, seja muito bem-vindo. Eu queria que o senhor explicasse pra gente como que essa força-tarefa está acontecendo. Bom dia, Fred, bom dia, Fernanda, ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um privilégio estar falando com vocês. Essa força-tarefa acontece aqui em Aparecida de Goiânia por uma determinação do prefeito Vilmarzinho para que solucionemos, ô Fred, de uma vez o problema de iluminação pública e principalmente iluminação pública de qualidade para a população Aparecida. Nós começamos aí, Fred, já acelerando um pouco aqui, mas já passando informação, com um plantão. Criamos aqui um plantão que antes não existia por determinação do prefeito Vilmarzinho para que possamos resolver de maneira rápida e solucionar esses problemas aí da população de Aparecida, Fred. Ô secretário, as lâmpadas de Aparecida, elas já estão sendo trocadas pelas lâmpadas novas de LED? Fred, ainda não estamos trocando de maneira geral. Estamos trocando em algumas avenidas, fazendo a substituição por LED. Porém, estamos focados nessa força-tarefa em fazermos a iluminação, tirarmos as lâmpadas que estão queimadas e substituindo por outras lâmpadas, porém ainda não lâmpadas de LED. Mas o nosso objetivo é que toda cidade de Aparecida de Goiânia, nesse próximo ano, possa estar iluminada usando essas novas lâmpadas de iluminação de LED, Fred. Quando o senhor fala troca de lâmpadas, é só a troca das que estão queimadas ou é a instalação de lâmpadas também, onde não há iluminação ainda? Ô Fernanda, exatamente, além dessas trocas de lâmpadas, e não só lâmpadas, a gente fala lâmpadas de maneira geral, mas tem relé, tem reatores, né? Tem redes que estão ali danificadas, estão substituídas, e estamos avançando também, onde não há ainda iluminação. Ou seja, estamos colocando postes e levando essa iluminação para pessoas que antes não contavam esse serviço. Secretário, essa força-tarefa, ela vai funcionar até quando? Qual que é a expectativa de finalização de vocês para que o trabalho seja realmente feito? Eu sei que é um trabalho difícil, porque quando você troca a última lá, a primeira já queimou ou não deu certo? Certo. Esse trabalho, Fred, nesses 30 dias que fizemos o balanço, nós conseguimos trocar 6 mil lâmpadas, e esses próximos 30 dias dessa força-tarefa, queremos dobrar essa quantidade, queremos trocar mais 12 mil lâmpadas na parecida. Então, a nossa programação, que essa força-tarefa, se estenda por mais 70 dias. Agora, um problema interessante, Fred e Fernanda, que eu quero até aproveitar o espaço, aproveitar a audiência de vocês da Rádio Bandeirantes, para conscientização, porque estamos contando com um problema gravíssimo, que são as empresas de telefonia e empresas de internet. Elas deixam os fios jogados nas vias, elas muitas vezes, estamos nos deparando, os nossos técnicos, o Fred, elas cortam os nossos fios, com uma desculpa, com uma justificativa, de que esses fios causariam interferência nos sinais dessas operadoras. Nós estamos tomando providência, o Poder Legislativo, junto com o Poder Executivo, e demais autoridades, para que a gente possa, de uma vez por todas, terminar com esse problema, que tanto está afetando a iluminação aqui na parecida de Goiânia.